Música Eu sou o rio junto do mundo, e a luta do meu cabujei Eu não tô morrendo, não me esquece, mas o caminho é pra mim termone Para de me morrar, você me revela, essa brincadeira é pior que eu não me amarei Eu te encontrei que foi um rio no alatório, mas eu ensalvo a torre 35 horas Tem tempo mal, tem tempo mal A gente não me engana, não me engana, não me engana Eu te pagasim, tá nesse hoje, eu tô contigo, te tomo em primeiro Rindo de choca, devolve em distância São imunas da igreja, só pôs Eu faço essa burradejo espantoso Corre de um tempo, isso não é de hoje O fascismo tem um dolor Eu sinto que mal, minha mente é tipo fogo Corre de um vinte que late de olho Tu quer pedir quem corte a cachorra Eu me mando as pernas, me sentou Vem pai, eu te rolo Que me mata na live, venha sentindo Eu doei, vitória Eu doei, eu doei, eu doei Música Ah, tá lindo, né?